Fala galera, começando o vídeo de hoje aqui, já vestido. É coincidência, o dia que a gente resolve ir pra Cesareia, as aulas foram canceladas e tipo, nem tô de sacanagem, é verdade. O professor de Hebreco ligou, falou que não ia aparecer lá. Então não vai ter, o pessoal vai poder ir pra Cesareia sem peso na consciência. Eu já tava indo mesmo, mas enfim. Tô comendo uva. Comprei ontem no mercado. Tá muito ruim. Tipo, a densidade dela tá do jeito que eu gosto, tá durinha e tal, mas ela tá amarga, não tá doce. E tipo, eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa pra ela ficar doce, então... Acho que não, acho que eu vou me fudir mesmo. Eu não sei comprar uva. Então é isso daqui, acho que 40 minutos e meia hora o pessoal vai se encontrar lá no ponto de ônibus. Eu já tô vestido. Não sei como a gente vai fazer pra chegar lá, mas tudo bem. Cesareia é perto da praia, eu vou pra lá, né? Espero que seja legal. De lá eu vou gravando mais e vai... Fala, galera! Puta vida, que dia, que dia, meu Deus do céu! Tamo aqui agora esperando no ponto de ônibus pra poder ir pro anfiteatro aqui. Espero que valha a pena, né, Helena? Você acha que deu um ônibus? Não, não sei. Tem algum lugar que quer ir. Não, eu concordo, mas tô dizendo aqui, eu espero que... É, aqui não tem meu rumo, já tô triggered por causa disso. Eu quero meu falafio também, porra, tô morrendo de fome. Que horas vai chegar? Quando o ônibus vai chegar? Ok, não importa. 5 minutos, então valeu, gente, eu tenho que pegar esse ônibus. Que mão é essa, meu Deus? Fala, galera! Meu Deus, enfim, valeu a pena a espera. Olha só onde a gente tá agora, no anfiteatro grego... Eu falei que valia. Grego, romano, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas... Tem aqui uma vista linda do oceano, maravilhoso, realmente. O problema é que algum palhaço resolveu de inventar, vamos fazer uma peça aqui hoje. Aí botaram um monte de coisa lá e não é tudo original. O Daniel tá com inveja de querer ir lá, né, Daniel? Não, eu quero me apresentar, né? Meu Deus, tá um pouquinho de sol forte, eu ainda não comi, tô morrendo de fome. Mas acho que mais tarde a gente vai ver o show aqui, né? Claro, agora é para free. É para free, a gente já pagou aqui a entrada, pode fazer o que quiser. Eu vou dormir aqui, foda-se. O que você tem a dizer sobre isso, Masha? Ué. É, é, ok. Que merda. Isso é caralho. Meu coração. Enfim, vou desligar aqui porque eu tô morrendo de fome e a gente tem mais coisa para ver. Então valeu e até mais. Fala, galera. Acho que agora vocês estão conseguindo ver melhor a praia, né? Estou pertinho. Eu tô... Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Caralho, que merda. Eu tô nas piscinas de Ponço Pilatos. Não sei se falei o nome do cara certo. Para quem não sabe, esse cara foi quem condenou Jesus. Foda-se. Estragou tudo. Enfim. Agora... Cara, eu tô morrendo de fome, mas aqui tá muito bonito. Tô com o pessoal. Caralho, olha só lá, mano. A Masha, linda. Ai, ai. Que dia maravilhoso. Valeu a pena todo o esforço que a gente teve que fazer para chegar aqui. Caralho, tô conseguindo não falar tanto tipo, hein, gente. Obrigado. Valeu. E até mais com mais umas paisagens maravilhosas desse maravilhoso local. Fala, galera. Tá tudo escuro aqui, né? Eu... Masha tá rindo. Eu tô agora no ônibus, voltando de Cesareia. É... Cara, gastei muito dinheiro hoje. Comi um hambúrguer maravilhoso, maravilhoso. Só metade. Fui dividir com minha amiga. E agora estamos voltando para o... Para o Oranin, né? Falei com uma mulher aqui que ela fala português. Coincidência. Muito legal. Bom, se bem que eu falo português todo dia com vocês e... A Helena fala português também, então foda-se. Mas... O dia foi muito bom. Contrariando expectativas que... Começou difícil, mas agora tá legal. Foi legal. Espero que o Guerno tenha considerado alguma coisa que dá pra vida, cara. Ai, ai, como é que dá trabalho? Tô... Pessoal, eu falei agora pro pessoal, ninguém gostou muito dele, coitado. Eu defendo muito ele. Eu mesmo não gosto tanto, tanto, né? É... Estou horrível. Fiquei falando mal do cara. Deixa quieto. Eu vou parar o meu gravante por aqui. Quando estiver voltando e comer alguma coisa, eu volto. Se tomar um banho, já que eu nadei. Valeu, é que é nóis. Fala, galera. Aqui, eu acabei de voltar. Tomei meu banho. Graças a Deus, Thiago, você não tem noção. Eu tava muito fudido. Tava, tipo, todo destruído aqui. E olha só quem tá aqui comigo. Fala, 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 galera. Fala, galera. Tudo bom? Caraca, que... Saudades da participação do Thiago aqui no... Falando, fala, galera. Pois é, só vai nos dois meses que eu volto. Quer dizer, que ele volta. Três meses, cacete. Falta pouco, falta pouco. Já foi mais que metade. Não, é... Amanhã vai ser oficialmente três meses. Já tá quase aí, já. Então, quero tu morrer de fome. Eu vou parar de gravar aqui. Fala com o Thiago. Depois eu gravo pra vocês o que vai acontecer.